E deve ficar preso temporariamente no CDP de Rio Preto, o homem que atacou a facadas a namorada, um motorista de aplicativo e dois moradores em situação de rua. Um deles está em estado grave. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o suspeito estava com a namorada em uma festa, onde teria feito uso de drogas. Por conta disso, ele teria precisado de ajuda médica. E a namorada acabou chamando o motorista de aplicativo. Quando os três já estavam chegando perto da UPA do Jaguaré, esse suspeito teria tido um surto e começou a agredir a namorada. Deu inclusive um golpe de mata-leão nela. Ela conseguiu se desvencilhar e fugiu. Ela então partiu para cima do motorista, dando um golpe de faca que atingiu o banco. O motorista também fugiu. E o suspeito então saiu do carro e já na rua acabou agredindo dois moradores em situação de rua com essa faca. Um dos moradores em situação de rua acabou ferido com gravidade. O suspeito então fugiu e se escondeu no estacionamento de um supermercado. A polícia militar foi chamada e acabou prendendo esse indivíduo, que já tinha passagens por tráfico de drogas e também por lesão corporal. Apesar dessa ocorrência ter sido registrada durante o fim de semana aqui em Rio Preto, o comandante do CPI 5 falou que a criminalidade aqui na cidade diminuiu no mês de janeiro, se comparado a janeiro do ano passado. Vamos ouvir. Quando a gente fala de roubo, outros de roubo de veículos, que eram os crimes que estavam assolando aqui a comunidade de Rio Preto e também de toda a região, nós conseguimos 45% de redução desses indicadores criminais. E no município de Rio Preto, que nós tínhamos em janeiro um volume de homicídios, inclusive bastante acentuado no ano passado, nós tivemos apenas dois homicídios no mês de janeiro próximo passado, o que demonstra que as ações da polícia militar têm levado a resultados positivos.